Fala rapaziada, hoje é dia de confiança, Sergipe, Campeonato Estadual 2022 Vou trazer tudo pra vocês, vem com o pai O canal aí, ó, resenhando por aí, se inscrevam aí, fiquem por dentro de todos os conteúdos, estamos juntos Que bancada pra sentir mais emoção, por quê, por quê, por quê, meu time é o dragão Não esqueça tudo rapaziada, hoje é dia de clássico aqui em Aracaju, aqui em Sergipe Hoje é dia de confiança em Sergipe rapaziada, Campeonato Estadual 2022 Bora que bora, hoje o bicho vai pegar, rivalidade, vamos te mostrar tudo pra vocês Já deixa o like aí nesse vídeo aí, porque aqui eu trago muito vlog dos jogos aí do confiança Ano passado eu trouxe na Série B, infelizmente o dragão caiu pra C, mas não importa, o amor nunca vai acabar pelo clube, né Então, ó, esse ano 2022 eu vou trazer também jogos da Série C e vamos, com fé em Deus aí, voltar pra Série B Bom, já deixa o like aí, se inscreve e compartilha com seu amigo aí que torce pro dragão, que gosta de futebol Que esse vlog vai ficar muito da hora, vem com o pai Bom, já deixa o like aí, vem com o pai Esqueça tudo Os afro-l stuffing morrer Alaba O, Alba Chebou Alaba O, Alba Chebou Alaba no Batistã pode aparecer Vem subir com a droga Hoje é muita정ção Aqui está o mar de sol O파io de Brordos Boa, o, vamos Bola, o, vamos Bola, o, um Bola, o, vamos Oirlerando, ostream dabei o dragão O trofão é rei O tocão é rei O trofão é rei Paulo Bernugo D구�д empate Mundo Música 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 Pará, 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 pará da porrada! Da porrada da Espadã! O Zan tem que morrer! Pará, 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 pará da porrada! O Dragão, vamos que vamos, agora! É pênalti para o Dragão! Confiança, estaremos contigo! Tu és minha paixão! Não importa o Dragão! Sempre estarei contigo! Com a cachaça na mão! O Confiança me espera! Vai começar a festa! 1 a 0, porra! 1 a 0! Vai começar a festa! E aí Terminou o primeiro tempo, 1x1, vamos ver, o segundo tempo vai ser outra história, agora que bora, clássico é assim mesmo, a Confesa vacilou mano, perdeu o gol demais, depois que fez o primeiro gol, aí a Sergipe empatou, mas bora pro segundo tempo aí, vamos ver o que vai dar, tá? Vamos ganhar desses filhos de uma brinco, dê 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 O que vai dar, tá? O que vai dar, tá? Aplausos 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 Pelo tempo foi bem fraco, velho! Aplausos Assim mesmo, né? Clássico terminando no empate. Amadeada, vou encerrar o vídeo aqui na rua mesmo. Poucas ideias. Tô perto de casa já, aqui perto tem um pastelzinho. Mano, na moral, Confiança perde tanto gol, que dá raiva demais, pô. Perdeu tanto gol no primeiro tempo. Aí no final do primeiro tempo, o Sergipe teve dois lances perigosos. Um foi o gol e outro quase o gol da virada. Aí acabou o primeiro tempo 1x1 e o segundo tempo os caras mortos já, velho. Acabou o jogo 1x1 mesmo, porque começo de temporada, Sergipe, Campeonato Estadual, é assim mesmo. Mas, mano, muito triste, pô. Confiança deixa desejar demais. Dá raiva pra ganhar de boa. Perdeu muita chance no primeiro tempo, velho. Eu fiquei barreado. Aí agora fui pegar aqui um pastelzinho, muito bom, né? Pra energizar. Já é 11h30, mano. Eu vou só chegar em casa, tomar banho e dormir, velho. E amanhã tem um aula. Olha que resenha, velho. Você tá maluco? Ó, espero que tenham gostado do vlog. Deus abençoe aí. E bora que bora. Não desista do seu time e dos seus sonhos, tá? Do seu time do coração. Você tem que torcer. Não importa o resultado. Não abandone o seu clube, velho. Muita gente abandona, tá ligado? Por exemplo, Confiança caiu pra Série C esse ano, 2022. Mas a gente tem que apoiar, pô. E poucas. Demorou, rapaziada. Tamo junto. Deus abençoe. Vou encerrando antes que aqui, né? Que aqui o assalto é garantido, né? Então já vou encerrando o vídeo aí. Dada, 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 dada. É. Faz seu icon aí. Jogar Fifa é melhor, né? Do que assistir jogo, né? Rapaz, mano. O clima, a vibe. A vibe de um jogo, de um clássico, mano. É muito massa, velho. Muito massa a rivalidade das torcidas xingando umas às outras. Muito top, velho. Tá maluco? Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Dada, dada, dada. Bom, rapaziada. É isso. Espero que vocês estejam bem. Deus abençoe aí. Acesse os vlogs que tem aqui no canal, mano. Tem muito vlog top. E tamo junto, rapaziada. É nóis.